Boa noite meu amigo, aqui é Benjamin Monteiro, então eu estou vendo muitos vídeos relacionados à explosão de carregador de celular. Como eu fiquei meio preocupado, então eu fiz uma uma invençãozinha aqui, simplesmente não vai resolver o problema, vai minimizar na hora de uma possível explosão. Eu peguei aqui uma lata, uma lata comum, entendeu? Passei uma fita isolante nela e vamos à minha invenção. Aqui ó, a gente coloca o fio, um momentinho só, coloca o fio aqui dentro, aqui coloca o fio aqui dentro, aqui tem uma borracha com adesivo, aqui uma borracha com adesivo e o carregador fica dentro da lata. Colocou aí o carregador dentro da lata, tá aqui, o fio, entendeu? Aqui eu pego uma tampa, uma tampa, preste atenção, simplesmente para a gente minimizar. Coloca a tomada por trás da tampa, aqui coloquei a tomada, aqui, vou fazer rapidinho para não ficar um vídeo muito longo, tá? Aqui, coloquei a tampa e coloquei um outro adesivo colante, tá aqui ó, coloquei um outro adesivo colante, tá vendo? Tá aqui dentro de uma lata o carregador, agora nós vamos fazer um teste, tá vendo aqui ó, ficou uma lata comum, carregador dentro da lata, tá aqui, tá vendo? Vamos ver se funciona. Pronto, ligadinho, dentro da lata o carregador. Não é uma coisa que vai dizer que vai resolver, mas simplesmente vai minimizar. Uma proteçãozinha a mais na caso de uma explosão. Se acaso alguém achar uma coisa melhor, mas isso aqui é uma invenção que eu fiz, tá? Então, uma boa noite para vocês e se puder, deixe um joinha. Obrigado a todos.